Oi pessoal, eu sou a Duda do Bucredit. Hoje eu vim pra gravar mais uma tag. Eu estou super feliz que ultimamente eu tenho gravado mais tags, porque eu tinha uma lixa imensa de tags pra gravar e eu sempre ia deixando pra depois, então ultimamente eu tô sendo mais produtiva nesse aspecto. A tag de hoje, eu não sei quem foi que criou, vou deixar os créditos tudo certinho aqui embaixo como sempre. Se chama Apocalipse Zumbi. Há mais meses que eu vi essa tag aí rolando pelos canais literários, então nem sei se vocês lembram mais, porque eu tô tão atrasada nesse aspecto que, pelo amor de Deus... Bom, eu acabei de me dar conta que tá um barulho muito grande da construção aqui, eu fechei a janela, mas eu não sei se vai ajudar muito, mas essa construção está aqui há meses, então eu vou ter que gravar, continuar gravando os vídeos, eu peço desculpas, peço que relevem o barulho, eu vou tentar diminuir esse barulho na edição, diminuir o barulho de fundo, mas eu não sei se eu vou conseguir, então por favor relevem esse barulho. Então vamos lá, começar a criar o grupo de personagens. Primeiro é um personagem que você escolheria para liderar o grupo. E o personagem que eu escolhi, que eu acho que seria perfeito para liderar o grupo, seria um personagem que eu ficaria muito segura do lado dele, eu ia ficar me sentindo super segura, gente. Eu ia achar que ia dar tudo certo, porque com o Conan do lado não tinha que mudar errado. Nossa, o Conan é um personagem apaixonante, eu adoro esse personagem, ele é um dos meus personagens preferidos. E numa situação assim limite, onde tem um zumbi por todo lado e que a gente tem que sair matando todo mundo, o Conan seria a pessoa perfeita para estar do seu lado, porque ele mata todo mundo, gente. Ele não tem medo de nada, ele é todo forte, destemido e ele é bárbaro. Então acho que ele seria o personagem perfeito para liderar qualquer grupo, qualquer grupo de aventura e ação. Então seria o Conan. O segundo é um personagem com conhecimentos médicos. Claro que a gente usaria muito desses conhecimentos, né? Realmente seria uma pessoa super necessária para qualquer grupo durante um apocalipse zumbi. Apesar de que se você for mordido, né? Não tem quem salve. Mas uma mágica legal que eu achei que seria bacana, assim, para fazer parte do grupo, porque ela é uma pessoa muito sensata, um personagem que eu gosto de acompanhar, é a Maura Isley do... do Gélido não, né? Esse aqui é o Gélido, mas da série Isley e Rizzoli, da Tess Garrison. É uma série de vários livros, né? Ela, a Maura Isley é a mágica legista. Eu sei que ela é mágica legista, mas mágica legista sabe de muita coisa, né? Independente da sua especialização, os médicos têm conhecimentos gerais que são muito úteis nessas horas e eu acho que o médico legista seria vir e acalhar, principalmente são mortos-vivos, então meio que faz sentido ter uma mágica legista no grupo. Eu escolheria a Maura, tá? Então seria até agora o Conan liderando e a Maura dando aquele suportezinho médico. Um personagem inteligente. Quando eu penso num personagem inteligente, eu não sei, Harry Potter me fez uma lavagem cerebral porque eu não penso em outra pessoa que não seja a Hermione, né? A Hermione Granger. E, gente, seria muito bacana ter ela em qualquer grupo. Independente do que fosse, apocalipse zumbi, ir pro shopping, ver um filme, a Hermione acho que seria uma ótima adição a qualquer equipe que a gente queria formar. O próximo é o personagem que você escolheria para morrer primeiro. Essa pergunta é muito malvada. Eu fico me sentindo uma pessoa horrível por escolher alguém para morrer primeiro porque é claro que em todo grupo que ele vai liderar, um grupo que vai fazer parte de um ataque zumbi, alguém vai morrer, né? Então eu escolhi um personagem que, sinceramente, não me daria peso na consciência caso ele morresse. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Mas só vai me entender quem estiver lendo ou quem já tiver lido o Soberredoma, do Stephen King. E eu escolhi o Big Jim, né? Ou Jim Raining. O nome dele é Jim Raining, mas ele é conhecido como Big Jim. Gente, ele é odioso. Ele é um dos piores vilões que já existiu. Porque ele não é aquele vilão sobrenatural. Ele é uma pessoa normal. Isso aqui é muito ruim. Muito. Ele é horrível. Ele é um dos piores personagens que existem. E se fiquem acertando em cheio, me faz a gente sentir um ódio imortal de um personagem. E eu queria muito que ele morresse ao longo desse livro. Porque esse livro, vocês sabem, que é um tijolo, né? E eu ficava tossendo. Nossa, morra, pelo amor de Deus. Porque ele só faz maldade. Ele só faz mal pra todas as pessoas. Ele não merecia estar ali. E o baldito não morria de jeito nenhum. Então, se eu tivesse o poder de escolher num grupo de pessoas. Se um personagem for morrer primeiro. O pior que isso possa parecer, né? Já que a tag está com o Jim e não seria o Big Jim. Eu não teria tanto peso na consciência. O próximo é um personagem badass. Foi difícil porque o Conan é um personagem muito badass. Então ele já teria todo aquele ar intimidador. E eu sou o máximo e eu posso tudo. Foi o grupo inteiro. Mas eu escolhi outro personagem que eu não sei se daria muito bem com o Conan. Ou se daria super bem. Porque os dois são muito... Gente, eles são o máximo, né? Que foi o The Bobble 7. Eu não tenho o livro dele aqui. Mas é um livro, né? Eu vou deixar aqui a foto do livro. Do Ian Fleming. Nossa! Imagina você ter o James Bond no seu grupo. No ataque zumbi. Viria a calhar, né? Eu acho que todo mundo ia querer. Porque ele sabe tudo ali. O cara não morre nunca. Então eu acho que ele seria um personagem bem durão. A próxima questão é um personagem duas caras. Para um personagem que é duas caras. Eu escolhi o Caleb do Divergente. Eu escolhi isso, gente, propositalmente. Porque esse aqui é o livro que ele está mais mau caráter, né? Que ele está mais cretino. Que ele faz as piores coisas. Então eu não gosto do Caleb, gente. Por mais que ele seja... Ele é um personagem muito dúbio, né? Ele não é de todo malvado. Não ia crer ele no meu grupo, tá? Mas já que a Peg pede um personagem em duas caras. Porque ele é bem um personagem bem em duas caras. A gente nunca sabe o que ele está pensando. Para que lado ele está aprendendo. Se para o lado do bom ou para o lado do mal. Então, enfim, Caleb. Um personagem engraçado. Eu não queria repetir livro. Mas eu pensei, poxa, a Hermione ia estar ali no meio de um monte de gente que não é bruxo. No meio de um monte de trouxas, né? E eu acho que ela ia precisar de alguém para ficar do lado dela. E um personagem super engraçado é o Ron, né? O Ronny do Harry Potter. Então eu acho que eu ia colocar o Ron aí no meio. Porque além dele ser hilário, sempre quebrar aquele... Soltar uma sacadinha ali. Uma piadinha que quebra aquela atenção do momento. E a gente já viu que ele consegue lidar com... Por mais que seja difícil para ele. Ele tenha ido embora em certo momento. A gente já viu que ele consegue lidar com situações bem pesadas. Então, o Ronny seria um bom personagem. Porque eu acho que ele daria um humor um pouquinho maior ao grupo, né? Já que esse grupo ia ser muito tenso até agora. Não tem ninguém que seja bem humorado. Com exceção do 007. Porque eu acho que tem um humorzinho ali irônico também. Meio sarcástico. Mas fora ele, nenhum desses outros personagens são muito bem humorados, não. Então eu acho que o Ronny ia dar uma quebrada aí no grupo. Além de fazer companhia para a minha irmã. O próximo personagem é um personagem medroso. Então eu fiquei pensando quem é medroso para colocar no grupo. E eu acho que um personagem perfeito... Porque geralmente o personagem medroso só atrapalha. Mas esse não ia atrapalhar. Ele é medroso, mas ele aprendeu a superar o seu medo. E ele é super medroso. Ele queria ficar em casa, na casinha dele, confortável, perto da lareira, comendo. Ele não queria ir nunca numa aventura. Ele tinha medo de sair, de romper com a sua rotina. Então eu acho que alguns já tem uma ideia de quem eu vou escolher. Que é o Bilbo do Hobbit. Então, por mais que ele seja medroso, eu acho que ele seria um boa adição nesse grupo. Porque ele não seria um personagem que deixaria as pessoas do grupo em perigo. Ou nada do tipo. Porque ele ajudaria, né? Geralmente quem é muito medroso acaba fazendo uma merda muito grande. E bota todo mundo em perigo. Acabar matando alguém sem querer. Eu acho que o Bilbo é mais sensato nesse aspecto. Apesar dele ser medroso. Mas ele conseguiu ali vencer os seus demônios internos. E encontrar a coragem dentro dele. Então, o Bilbo. Eu colocaria o Bilbo, gente. O próximo é um personagem criança. Eu achei a criança perfeita pra este grupo. Porque criança também é outro tipo de personagem que acabaria atrasando o grupo numa papeleta de zumbi. Mas eu escolhi um personagem que já passou por uma situação muito pesada, difícil de conseguir dar a volta por cima. E também é uma criança corajosa, gente. Então, eu escolhi a Coraline, do Neil Gaiman. Porque ela passou por uma situação sombria e bizarra. E mesmo assim, ela conseguiu encontrar a coragem pra vencer essa situação e salvar as pessoas que ela ama. Então, ela seria uma personagem corajosa. E seria uma boa pessoa no grupo em que a gente ia poder confiar. Então, eu acho que a Coraline seria a personagem perfeita. O último é um personagem qualquer. Um personagem da Louise, né? Um personagem a mais que você simplesmente escolheria para fazer parte do grupo. Então, eu escolhi uma pessoa, um personagem, né? Uma pessoa, uma personagem. Que eu gosto muito de um livro que eu estou completamente apaixonada. Que no dia que esse livro for adaptado para os cinemas, né? Porque os direitos de adaptação já foram vendidos. Eu vou enlouquecer porque é uma das adaptações mais esperadas. E eu tive que parar o vídeo pra ir buscar o livro. Porque eu tinha esquecido de pegar pra mostrar na tag. É o Wade, do jogador número 1, do Ernest Cline. Este livro, gente, é incrível. Eu fiz o resenha lá no blog. Foi o último livro que eu li no ano de 2012. Eu fechei o ano no meio deste livro. Há dois anos, já é quase dois anos. E, nossa, é sensacional. Um dia até o pequeno releio. Eu acho que antes do filme mostrar no cinema. Se talvez eu releia. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver curiosidade. Mas, nossa, leia. Porque este livro é incrível. Maravilhoso. Muito, muito bom. É cinco estrelas total. Virou um dos meus preferidos naquele ano. E de toda a minha vida mesmo. E o Wade é um personagem incrível. Ele é corajoso. E ele entende muito de cultura nerd. De cultura geek. De cultura pop. Por mais que seja mais dos anos 80, né? Que é mais ou menos a cultura que é necessária para... Vocês vão entender quando eu leio o livro. A cultura predominante desse livro. Ele seria uma boa quebra ali na monotonia também. Porque ele é um personagem que seria, sei lá, engraçado. Ele saberia dizer curiosidades. Por mais que essas curiosidades não seriam nem um pouco necessárias. Mas, sei lá, eu acho que ele seria um personagem legal para conviver neste grupo, né? Tão diferente. Tão peculiar entre si. Então, é isso. Essa é a tag. Eu não sei quem foi que já fez essa tag. Então, eu não vou taguear ninguém. E é uma tag que eu gravei. Infelizmente, também não consegui taguear ninguém. Porque a câmera me cortou no meio. E aí, eu deixei um recadinho no final do vídeo. E aí, ia ser chato taguear num recadinho e tal, escrito. Então, eu não taguei ninguém. Não vou taguear porque é uma tag muito antiga, nesse caso. E eu não sei quem já fez, quem não fez. Mas, se você ainda não fez, sinta-se à vontade para fazer. Porque é uma tag muito legal, muito interessante. E eu vou adorar assistir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande para todo mundo. E até a próxima.